Bom, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. A Copa do Brasil já foi, acabou, meu amigo. Agora o que resta para o torcedor vascaíno é o Campeonato Brasileiro. Nove jogos para o final da temporada. Em nove jogos, o Vasco vai decidir, de fato, o seu futuro. Como a gente trouxe a vocês pela parte da manhã de hoje no Acorda Vascão, há possibilidades muito reais do Vasco da Gama conseguir uma classificação para Libertadores da próxima temporada. A nota de corte recente desses últimos anos de Brasileiro para uma pré-Libertadores é de 56 pontos. O Vasco tem nove partidas. Para conquistar esses 56, precisa vencer seis jogos, empatar um e perder dois. É super possível, é super viável. O Vasco enfrentará nesses próximos nove jogos, duas vezes o Cuiabá, que hoje é o vice-lanterna, enfrentará o Atlético Goianiense em casa, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo na próxima segunda-feira contra o Bahia, também em casa, no Caldeirão de São Januário. Enfrenta o Corinthians, que está na parte baixa da tabela. Enfrenta a Inter em São Januário, Atlético Mineiro em São Januário. Ou seja, torcedor, há sim uma possibilidade. É sim possível. O Vasco da Gama disputará Libertadores no ano que vem. Porém, meu amigo, não adianta nada nós, como torcedores, olharmos para a próxima temporada, sonharmos com uma Libertadores, olharmos para o ano que vem, e saber que se não tivermos na Libertadores, estaremos de fato na Sul-Americana. O Vasco voltará na próxima temporada a disputar uma competição internacional, se dentro do Vasco da Gama o planejamento não for feito da forma decente. Eu, Lucas, acho que o Vasco tem até um elenco ok, se todos os jogadores lesionados voltarem a uma forma física boa. Porém, mesmo diante disso, o Vasco vai precisar contratar, e muito, para a próxima temporada. E é exatamente essa a grande preocupação. Porque o Vasco pode ter um elenco bom. O Vasco, após a saída da SAF, pode sim ter voltado a se reencontrar com esse espírito vascaíno dentro das quatro linhas. Porém, o grande problema, meu amigo, é que nessa última janela, o que o senhor Marcelo Santana, o que o senhor Pedrinho, e as pessoas que trabalham dentro do Vasco da Gama fizeram, é passível sim de muita crítica. A última janela do Vasco da Gama foi uma das piores janelas nesses últimos anos do nosso Cruz Maltino. Mas janela, com todo respeito, está simplesmente horrorosa a do nosso Cruz Maltino. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Fala Gigante. Tocar nos pontos que causaram a eliminação do Vasco nesse último sábado contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E, automaticamente, diante disso, pontuar aí esses erros do atual diretor executivo do Vasco da Gama na janela de transferências. Show, Vascão! Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. E você está no canal do Gigante Vasco. O canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão? Eu sei que está aqui. Do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal. A gente vem pedir a sua inscrição. Eu sei que, infelizmente, né, o Vasco da Gama passa por um momento ruim, passa por um momento difícil, passa por um momento complicado, meu amigo torcedor. Mas, olha só, a gente que é Vasco jamais desistirá desse Cruz Maltino, né? Nós já sofremos muito nesses últimos anos, caímos em 20, ficamos na Série B em 21, subimos na Bacia das Almas contra o Ituano em 2022, ano passado quase caímos novamente para a Série B. Então, assim, uma eliminação da Copa do Brasil não irá abalar o torcedor vascaíno, não irá deixar o torcedor vascaíno desanimado, muito pelo contrário, tem que ser um motivo de ânimo. Porque um Vasco que no ano passado lutava para não cair, esse ano lutou para ser campeão da Copa do Brasil. Então, vamos começar também a olhar nesse momento pelo copo meio cheio, né? Não meio vazio. E ainda há essa possibilidade de chegar uma Libertadores. Então, vamos manter aí essa chama acesa, vamos manter aí esse sonho bastante vivo. Peço, então, que você se inscreva, curta o vídeo, compartilhe esse canal, deixe nos comentários a sua expectativa para essa temporada. E tem muita coisa para a gente falar aqui com vocês nesse Fala Gigante. Show de bola, vascaíno! Vambora, então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco. Porque, olha, meu amigo, infelizmente, sábado o Vasco da Gama empata em São Januário, não consegue a classificação. Mas, por incrível que pareça, essa Copa do Brasil foi muito positiva para o nosso Cruz Maltino, por diversos aspectos, né? O Vasco, ele volta a se colocar no cenário do futebol brasileiro, como uma das equipes gigantescas, que, independente do momento, independente do elenco, evidencia-se mais do que nunca que a camisa pesa. Porque, dos quatro times que chegaram a essa semifinal de Copa do Brasil, o Vasco era a equipe que tinha o elenco mais limitado, era a equipe que chegava, de fato, na base da superação, na base da entrega, na base da garra, na base da força da sua torcida. O Corinthians tem um elenco melhor do que o Vasco, o Flamengo tem um elenco melhor do que o Vasco, e o Atlético Mineiro tem um elenco melhor do que o Vasco. E não olhando apenas para elenco, todas as equipes, ou a grande maioria, pelo menos, da terceira fase para cá que o Vasco enfrentou, tinham condições melhores de classificação. O Vasco, quando pega o Fortaleza, na terceira fase, o favorito era o Fortaleza. O Vasco, quando pega o Atlético Paranaense, nas oitavas, o favorito era, nas quartas, perdão, o favorito era o Atlético Paranaense. Então, assim, o Vasco, ele se superou, fase a fase, nessa Copa do Brasil, e isso é motivo, sim, de muita alegria para o torcedor em saber que esse elenco se entregou e tentou ao máximo entregar esse título para o seu torcedor. Mas a gente não pode olhar essa Copa do Brasil apenas pelo aspecto esportivo, mas também pelo aspecto financeiro. Porque olha que loucura, o Vasco, ele receberá da CBF, por tudo que fez nessa Copa do Brasil, R$ 22.850.000,00. Esse é o valor por chegar até a semifinal da Copa. Esse valor, meu amigo, ele supera todas as premiações que o clube recebeu nos últimos cinco anos. Então, contando 2023, 2022, 2021, 2020 e 2019, ou seja, de 2019 para cá, se somado todas as Copas do Brasil que o Vasco disputa, o Vasco recebeu nesse ano mais do que todos os valores somados. Olha a loucura, o Vasco em uma temporada recebeu mais do que todos os últimos cinco anos de disputa de Copa do Brasil. E é por isso que é importante você ter um elenco bom. Quando se diz que elenco bom paga conta, é a realidade. porque é surreal. Imagina uma equipe que chega todo ano às semifinais da Copa do Brasil o quanto ganha. E uma equipe que cai sempre na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, perde, deixa de ganhar muito dinheiro. Então, um elenco bom, ele se paga por motivos como esse que a gente acaba de trazer. O Vasco, em um ano de Copa do Brasil, ele consegue fazer mais do que todos os cinco últimos anos somados. Isso é muito importante financeiramente, é claro, olhando pelo lado esportivo. Mas essa Copa do Brasil, ela também, além de deixar o torcedor vascaíno muito animado, ela também deixa o torcedor cruzmaltino com muitas interrogações sobre o que aconteceu. E o porquê o Vasco da Gama caiu nessa fase da competição. E o GE, recentemente, ele trouxe algo muito legal, que foi a questão de cinco grandes pontos que fizeram com que o Vasco viesse a ser eliminado pelo Galo. Cinco pontos, cinco grandes erros. O primeiro elencado é a montagem do elenco feita pelo 777. Esse primeiro grande equívoco aconteceu logo no início da temporada do Vasco da Gama, ainda sob o comando do grupo norte-americano. A SAF, ela não conseguiu preencher todos os lacunas que o elenco tinha no final de 2023 e no início de 2024. A SAF, ela gasta 130 milhões de reais para contratar exatamente dez jogadores. O time, ele não foi montado para disputar o título da Copa do Brasil nitidamente. O Vasco da Gama, ele chega ao final da Copa do Brasil por mera força da sua torcida e mera entrega após a chegada do Pedrinho e essa identificação que essa atual diretoria do clube de regatas Vasco da Gama do modelo associativo conseguiu levar para dentro do vestiário. O objetivo do grupo norte-americano lá no início do ano é um objetivo baixo, um objetivo pequeno, um objetivo ridículo. Era chegar até as oitavas da Copa do Brasil. Faltou ambição, faltou assertividade, faltou grandeza que é o que o Vasco da Gama tem, porque um valor de 130 milhões de reais investidos no início do ano era para ter uma ambição de título e não uma ambição de chegar apenas às oitavas. Era muito pequeno o que esse grupo norte-americano pensava do Vasco da Gama e ainda bem que foi embora. Então, a gente tem como pontuar um dos grandes erros, a 777, ela tem que entrar aqui nessa lista de cinco grandes erros feitas pelo nosso Cruz Maltino. Além disso, também é claro, temos que pontuar dois dos grandes erros na conta desse elenco e na conta, sim, do Rafael Paiva. Uma, as falhas individuais do jogo de ida. Eu acho que o Léo faz um jogão agora nesse jogo de volta. Sábado, o Léo foi muito bem. Creio que sábado, inclusive, o Léo foi um dos melhores jogadores do Vasco da Gama em si. Marcou o Hulk durante todos os 90 minutos e num erro, não erro em si, mas numa escapada do Hulk, teve um espaço que nenhum outro jogador, talvez, do futebol brasileiro acertaria aquele chute e ele acertou porque ele é o Hulk. E não foi um erro do Léo, foi mais um acerto. A gente tem que mais dar mérito ao Hulk do que demérito ao Léo, entendeu? Acho que é até ruim a gente falar que foi o erro do Léo porque, cara, aquele chute que o Hulk acertou é uma felicidade enorme. Mas as falhas do Léo, de fato, no jogo de ida, elas prejudicaram o Vasco da Gama e a gente tem que pontuar aqui a vocês. O Léo falha nos dois gols do Vasco da Gama contra a equipe do Atlético Mineiro que acaba virando o jogo quando o Vasco vence a partida pelo placar de 1x0. Ele tenta dar um carrinho para tirar a bola do Paulinho, não consegue tirar e dali surge o primeiro gol. E no segundo gol ele fica parado para cortar o cruzamento e não viu o Paulinho se antecipando a bola e fazendo o gol da virada do Atlético Mineiro. Então, assim, temos sim que pontuar. Volto a repetir. Acho injusto dizer que o Léo foi o culpado por esse jogo de volta. Mas o jogo de ida, o Léo tem sim uma grande culpa. Mas é o acaso. É o acaso e isso envolve muito que a gente vai trazer já já também que é o quarto ponto. Mas antes vamos falar sobre o terceiro ponto. As substituições no jogo de volta do Rafael Paiva que não deram certo. Muito ruim as substituições do Rafael Paiva. O Vasco domina o Atlético Mineiro em São Januário. O Vasco da Gama ele tem a posse. O Vasco da Gama ele consegue abrir o placar. O Vasco da Gama foi uma equipe sólida defensivamente que não fez, não deixou, perdão, o Atlético Mineiro jogar e conseguiu neutralizar o Galo durante praticamente todos os 90 minutos. Mas o que grande pesou negativamente para o Vasco foram as substituições. A gente via durante o jogo o Felipe Coutinho visivelmente cansado e caminhando em campo e ele não foi substituído. A gente viu o Hugo Moura que perseguiu o Paulinho durante todos os 90 minutos dar lugar a um esforço que não tem o mesmo apegado na marcação. A gente viu o Rayan entrar na ponta esquerda que não é a sua posição de origem. O Rayan é ponta direita. Sempre entrou por lá. Eu não sei porquê nesse jogo de sábado o Paiva coloca o Rayan na ponta esquerda do campo. E aí no lugar do Rayan que era para estar na ponta direita ele coloca o Rossi que não entra em campo há muito tempo. Três meses sem jogar fora dos planos do Vasco nessa janela de transferências. O Vasco parecia que estava vendendo o Rossi no mercado. Olha, leva. Leva que eu estou pagando para vocês levarem. E aí o Rossi entra num jogo de volta de semifinal de Copa do Brasil. Então assim escolhas erradas. E as escolhas obviamente elas podem ser explicadas pelo erro da montagem do elenco lá no início do ano. Mas eu acho que poderiam ter tido peças melhores a entrarem serem escolhidas pelo técnico Rafael Paiva na semifinal. De fato ninguém no banco poderia fazer grande diferença. Mas as escolhas que o Paiva tinha diante das suas opções pesaram demais. E aí a gente tem que falar também questão da janela de transferências. A gente acabou de citar a ponta direita o Vasco após principalmente a lesão do Adson não conseguiu mais se achar. O Vasco ele perde o Adson na ponta direita e perde também o David recentemente na ponta esquerda. Mas eu acho que o grande problema do Adson foi de fato a ponta direita. E o Vasco ele não consegue achar na janela de transferências nenhum substituto à altura para o Adson. O Vasco ele foi até o Gil Vicente compra o Maxime Dominguez por 2 milhões de euros 12 milhões e 200 mil reais ele nem sequer entrou no jogo da semifinal gente. Isso é um absurdo na minha opinião. Um absurdo por ele não ter entrado porque pagou caro e um absurdo por pagar um jogador tão caro ele não ser utilizado porque o Maxime Dominguez não é utilizado pelo Vasco da Gama. Desde 9 de setembro foram dois jogos só que o Maxime Dominguez participou. Palmeiras e também Cruzeiro salvo engano. Então assim não tem lógica. O Vasco ele não consegue fazer uma janela boa e tem que utilizar o Rossi. E além disso uma segunda janela sem zagueiro. O Vasco ele lá no início do ano já mostrava evidentemente que precisava contratar zagueiros. O Vasco ele não contrata no início do ano contrata apenas o João Vitor e vai pra janela do meio do ano com essa urgência e não consegue achar ninguém. O Vasco tinha como uma grande contratação a única que era pra ser feita talvez que era o diferencial era um zagueiro. O Vasco urgia por um zagueiro e não contratou o zagueiro. A diretoria do Pedrinho e do Marcelo Santana falhou em não contratar o jogador pra posição e essa não contratação como a gente acabou de falar sobre os erros do Léo custará uma eliminação. Talvez se tivéssemos um zagueiro o Vasco não teria tomado dois gols lá na Arena MRV jogando contra o Atlético Mineiro e talvez se não tivéssemos tomado dois gols lá seguraríamos a vitória chegaremos no januário com empate pelo placar de 1 a 1 estaríamos na final da Copa do Brasil. É claro que eu não vou ser engenheiro de obra pronta mas é importante falar sobre isso. ninguém a zaga o lugar mais problemático do Vasco de toda a temporada. Então assim são cinco grandes erros mas eu acho que pra mim a questão de diretoria mercado falta de reforços positivos é o que mais pesa porque tudo passa por um zagueiro tudo passa por contratações montagem do elenco lá no início do ano da 777 ruim que não foi corrigida agora no meio do ano mas janela sem zagueiro passa por reforços falha individual no jogo de ida mas se tivéssemos contratado um bom zagueiro lá na janela do meio do ano talvez a gente não poderia ter o Léo na zaga a gente não teria o Léo na zaga e teríamos um zagueiro titular a falta de substituto decente pro Adson passa do que? por não ter contratado bem nessa segunda janela e substituições que não foram feitas de uma forma correta pelo Paiva agora nesse jogo de volta e por que também? porque não temos opções decentes no elenco para o Paiva utilizar então tudo passa por contratação tudo passa por reforços tudo passa de fato pelo trabalho ruim do diretor executivo Marcelo Santana e isso reflete muito exatamente esse jogo de sábado e reflete muito todos esses últimos jogos pra você ter noção esse jogo da semifinal agora apenas dois dos seis reforços contratados pelo Vasco foram utilizados no jogo de volta da semifinal e gente isso não é normal porque a janela do meio do ano é uma janela de correção como foi lá o Vasco da Gama no ano passado a gente pode criticar o Paulo Brax de todas as formas menos na parte de contratação e a gente vê como o trabalho do Paulo Brax foi muito superior ao que nós imaginávamos porque o grupo norte-americano era de fato ruim de roda e a gente vê que mesmo o grupo norte-americano sendo ruim de roda o Paulo Brax ele contratou muito bem os seus jogadores o Vasco tem uma janela brilhante no meio do ano passado com Paê Paulinho Paula Medel Verrete e vários outros jogadores que eu não vou lembrar aqui que quando chegaram viraram a chave do Vasco e que se não tivessem chegado o Vasco iria cair para a Série B do Campeonato Brasileiro jogadores que chegaram para se titular porque a janela do início do ano é do meio do ano é uma janela de correção de volta a gente vê o Corinthians hoje fazendo essa janela também uma janela de correção com o Depey com o Carrijo com o Tales Magno a gente olha para o elenco do Corinthians o André Ramalho o Hugo e quase todo o elenco titular veio dessa janela porque a janela de meio do ano é para isso não é uma janela para a composição de elenco janela de composição de elenco é no início do ano janela de correção de rota é no meio do ano é trazer jogador para ser titular se não for para ser titular não traz e o Vasco traz seis nomes e só usa dois na semifinal sendo que um nem relacionado foi que foi o Souza e três ficaram no banco que foi o Alex Seixeira o Maxime Domingues e o Jean Davi então a janela do Vasco do meio do ano ela foi horrorosa foi ruim Felipe Coutinho e Emerson Rodrigues foram os únicos que entraram e tem que ser criticado isso gente tem que ser completamente criticado a gente não pode passar a mão na cabeça do Marcelo Santana o trabalho do Marcelo Santana no Vasco é um trabalho ruim e por que eu me pauto nisso? porque é aquilo que eu vejo ah Lucas mas no dia a dia no escritório da SAF no CT Moacir Barbosa olhando para uma reformulação do CT para a próxima temporada o trabalho do Marcelo Santana é muito bom ok meu amigo mas se um diretor executivo é contratado ele tem também como papel dentro do Vasco a contratação de reforços e o trabalho do Marcelo Santana quanto a contratações é horroroso é horrível gente é muito ruim é muito ruim e isso prova seis reforços na geral do meio do ano e dois foram colocados apenas na semifinal sendo que desses dois um que foi o Coutinho o Coutinho que quis vir e quem tocou as negociações foi o Pedrinho não o Marcelo Santana e o Emerson Rodrigues foi o nome que veio não através do Marcelo mas através do Pedro Martins que hoje está no Botafogo Pedro Martins e Vitor Bastos trouxeram Emerson Rodrigues numa viagem que eles tiveram lá pro México eles mapearam o jogador o jogador chegou à mesa do Vasco o Vasco negociou com o Pedro Martins e quando o negócio estava todo feito o Pedro Martins sai junto com o Álvaro Pacheco e ambos entregam assim pro Marcelo Santana o negócio ó Marcelo o negócio é esse daqui toma só toca a negociação porque já está tudo feito então o Marcelo Santana que trouxe Souza Alex Teixeira Jean Davi e Maxime Domingues nenhum desses quatro entraram na semifinal os nomes que o Marcelo Santana trouxe nenhum entrou então não tem como olhar pra esse trabalho e falar que é um trabalho bom não conheço o dia a dia ok mas o trabalho é ruim por aquilo que a gente está vendo isso é de fato muito complicado é de fato muito tenso me preocupa a próxima janela que a próxima janela tem que ser uma janela de não correção de rota mas uma janela de fato olhando para a próxima temporada para preencher todas as lacunas e o Vasco hoje ele tem muitas lacunas dentro do seu elenco é correr contra o tempo é planejar a 2025 quanto antes e ter muito cuidado naquilo que o Vasco da Gama fará a gente vai ficando por aqui esse foi o nosso fala gigante perto do segundo vídeo tá dessa segunda-feira e já já estaremos aí de volta com o nosso boa noite fechou Vascaína então vamos que vamos se inscrevam compartilhem e como nós sempre falamos aqui saudações Vascaína e aí Obrigado.